Muita paz a todos, muita paz. A cada encontro, cada diálogo, cada reunião efetuada por nós, uma pedra a mais vai sendo colocada na construção do edifício interior de cada um. Pedra por pedra, o templo vai sendo construído e edificado. Dia após dia em suas vidas, carregando pedra por pedra, assim deve ser, pacientemente pedra a pedra, e o edifício se tornará sólido, firme e poderá enfrentar qualquer tempestade, sem abalo. Na construção do edifício interior, cada um deve estar sempre atento, para que a pedra seja colocada no lugar certo e na posição ideal neste edifício. Cada vez que aqui venham, vocês recebem uma pedra que aposta em suas mãos. Cabe a cada um de vocês, pegar esta pedra e colocá-la no lugar certo, e construir com ela o edifício, ou podem pegar esta pedra e jogá-la fora e fazer uso nenhum dela. Discípulo pergunta. Mestre, quero saber sobre as referências perdidas das artes e filosofias. Mestre responde. Tudo vem a seu tempo, tudo vem de modo correto, por que aprender algo que não possa compreender? As flores não podem desabrochar no inverno, somente na primavera. Assim é também com você. Deve, conscientemente, cuidar da planta, cuidar de suas raízes, de suas folhas, molhá-la constantemente, mas somente na primavera ela dará flores. Deve ser paciente e aguardar a primavera, porém sem se esquecer de regar e cuidar diariamente da planta. Existem muitas formas e muitos meios de regar e cuidar melhor da plantação. Você aprenderá com o tempo. Outro discípulo pergunta. A ciência através da lógica, da racionalidade, está chegando onde os místicos do Oriente já estiveram há muitos anos. Será esta informação extrapolada a todos, ou deverá ficar restrita a um pequeno número de pessoas, aos estudiosos? Mestre responde. Ora, ora, ora seres humanos, seres humanos. Prestem atenção. Existe aquele que nada conhece de lógica, ciência ou intelectualidade, é o homem simples, humilde. Existe aquele que conhece a ciência e a intelectualidade, este nada sabe. Quando este trabalha, trabalha, estuda, se esforça, pesquisa, chega então a um ponto em que percebe que nada sabe. Chega à conclusão que está junto, no mesmo ponto de partida do homem simples. Vejam, estão iguais. Para conhecer os mistérios do divino, para encontrar-se com o tão, todos os homens deverão se despojar de tudo que possuem e partirem do nada. Logo, todos os homens são iguais, estão sempre no mesmo ponto de partida. Nada adianta toda a sua ciência e toda a sua cultura. Na hora da busca real do ser, tudo deve ser abandonado. Neste ponto, todos os seres do planeta são iguais e estão no mesmo degrau, nem mais nem menos. O homem simples, na maioria das vezes, está muitos anos à frente da ciência e dos cientistas. Outro discípulo pergunta, e gostaria saber mais sobre a serpente. Mestre então diz. Você só compreenderá a serpente, ou só compreenderá realmente Shaolin, Kung Fu da serpente, se treinar a serpente, se colocar a serpente em seu ser, em seu interior. O correto seria eu falar sobre a serpente e ensinar sobre ela, a quem estivesse desenvolvendo este estudo e treinamento interior. Falar algo que não se sente, não se faz, não se percebe, é muito difícil. A serpente é um ser que habita a superfície da terra, que tem muito a nos ensinar. Ela é o que é, profundamente identificada com a natureza, poderosa, astuta, rápida e segue somente o curso natural. É preciso ser a serpente, treinar a serpente, para compreender a serpente. Assim como qualquer animal, só quando o homem se entrega a ele, é que poderá compreendê-lo em sua totalidade. Quando treinávamos o Kung Fu da serpente, nós éramos a serpente, vivíamos a serpente, nós respirávamos a serpente. Nosso mestre trazia a serpente até nós, e conversava com ela, a dominava, a acariciava e ela não o atacava, não o agredia. Nós não compreendíamos o porquê disso. Aí o mestre dizia, e você já viu, meu filho, uma serpente agredir outra serpente? Então, ela não o ataca porque eu sou uma serpente. Como ela pode atacar seu semelhante, um ser da mesma espécie? Pensem nisso, pensem nisso. Há muito mistério nisso e muita sabedoria. Treinávamos, treinávamos até nos tornarmos uma serpente também. E isso levávamos para nossas vidas de treinamentos. Muita paz a todos, muita paz, muita paz. Olhem a serpente, observem a serpente, observem aquilo que quiserem, mas observem e terão muito o que aprender com todos os seres que habitam a superfície deste mundo. Tentem encontrar a razão de ser de cada animal, de cada inseto, e você encontrará a sua própria razão de ser. Muita paz. Tentem encontrar a sua própria razão de ser. Tentem encontrar a sua própria razão de ser. Muita paz